O convênio para a criação da República Acolhedora foi assinado entre o Poder Judiciário e a Prefeitura de Maceió na sede do TJ. O objetivo do convênio é garantir moradia digna para aqueles jovens que não foram adotados e precisam deixar os abrigos por terem atingido a maioridade. Essas repúblicas nascem hoje para abrigar esses adolescentes entre os 18 e os 21 anos e vão cumprir um papel absolutamente importante na vida deles, que é o papel de ofertar a eles algum preparo intelectual, técnico, para que eles com esse preparo possam viver dignamente nesse mundo de meu Deus. O secretário de assistência social informou que serão repassados 8 mil reais mensais para a manutenção de cada uma das repúblicas, uma feminina e outra masculina. Inicialmente essas duas repúblicas atendem a demanda do município, nós temos outros editais a serem lançados, também que famílias adotem essas crianças, possam fazer esse trabalho que a república faz individualmente. Então são ações como essa que gratificam a Prefeitura de Maceió e também essas parcerias, a preocupação aqui do Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria, todos unidos em torno das nossas crianças e dos nossos adolescentes. A presidente da Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude explica que essa será uma grande oportunidade para esses jovens, que além de se capacitar, ficarão responsáveis pela organização da casa, limpeza e preparação de seus alimentos. Isso também é um aprendizado, para que eles possam saber que agora eles são o dono da vida deles, e eles precisam ter essa consciência, essa autoafirmação de cuidarem da sua própria vida, a partir inclusive da sua própria casa. Então todos nós estamos muito satisfeitos, muito felizes e muito com o sentimento de que estamos cumprindo o nosso dever, com certeza.